Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Tank Yang, finalmente estamos de volta da secretária, finalmente vamos fazer o upgrade para tubo rígido e finalmente estou a fazer um vídeo em português. Bem, seja como for, temos muitas coisas para fazer antes de começarmos aqui a dobrar tubos e a encher o loop e essas coisas todas. Basicamente a secretária estava com o tubo flexível e com isto, a maior parte das alterações vão ser feitas no fundo falso, desde abrir buracos maiores, abrir novos buracos e até mesmo modificar os espaçadores, porque estes espaçadores que a secretária tem são muito grandes e dificultam um bocado a passagem dos cabos por baixo do fundo falso. Outras alterações ou reparações que temos de fazer é na parte da pintura, temos o friso superior para pintar ou repintar e alguns rotoxitos no interior, mas nada do outro mundo, nada de mais. Está na hora de começar a trabalhar, por isso vamos lá ver como é que as coisas correram. Música 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 Bem pessoal, os buracos que tínhamos que reabrir ou alargar já estão todos prontos, já temos alguma lixagem feita, o que é muito boa, eu se trate-me mais ou menos dentro daquilo que eu queria. A seguir a isto, será fazer os buracos para o reservatório, ok, para os reservatórios, tanto de um lado como do outro, e fazer novos espaçadores para o fundo falso e o fundo da secretária. Como eu disse, eu preciso de mais espaço e de mais facilidade a trabalhar com os cabos aqui por baixo e estes espaçadores estão muito grandes, então eu prefiro ter mais e mais pequenos do que menos e tão grandes. Com isto dito, vamos lá continuar trabalhando com a peça. Música 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 Bem pessoal, a bateria da minha câmera foi-se, ok, eu não vos consegui mostrar basicamente o que eu fiz aqui com os espaçadores, mas como vocês podem ver, há também madeira. A razão pela qual eu usei madeira é porque é mais do que resistente e é muito fácil de trabalhar. Também temos já uns buracos nos reservatórios feitos, o rotador é muito bem, e a partir de agora é lixar esta peça e pintar. Por isso, vamos lá. Música 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 Já temos a secretária novamente cá dentro. Como vocês puderam ver, duas pessoas é o suficiente para carregar esta secretária. Ela é pesada, mas é algo que se consegue fazer... É execuível, consegue-se fazer relativamente bem. Quero fazer apenas aqui um pequeno resumo sobre o processo todo que fizemos aqui para melhorar a secretária. E basicamente foi quase todo no fundo falso. Foi aumentar os buracos, fazer uns passadores novos para termos mais facilidade a passar os cabos. E a parte da repintura. A parte da repintura é essa, que eu estava com algo medo que fosse ser mais problemática. Continuamos a fazer muitos cortes, aquecemos muito a chapa e a tinta começou a ficar um bocadinho rugosa. Mas foi algo que consegui disfarçar bastante bem. Por isso, acabou por não se tornar um problema. Relativamente ao próximo vídeo, será sobre a parte de montagem. Vamos começar a montar componentes, vamos começar a fazer o loop e a pensar o loop. Vamos ver se eu consigo fazer esse processo num só vídeo. Espero que sim. Se não, logo se vê. Mas para já será isso. Próximo vídeo, começar a montar tudo. Ou seja, começar a trabalhar na melhor parte. Mais uma vez, estou muito satisfeito por voltar a fazer vídeos em português. Espero que vocês estão bem. Se tiverem, metam um like no vídeo. Subscrevam o canal se ainda não são subscritores. Seguem-me no Facebook e no Instagram para publicações mais frequentes. É lá que eu costumo fazer coisinhas mais frequentes. Eu sou o Tanquiá e vemos no próximo vídeo.